e fala galerinha do YouTube Aquiles TV na área bom galerinha tô trazendo aqui para vocês hoje mais uma dica aqui para o canal e a dica de hoje vai ser como a gente tá restaurando o ar do nosso carro aí quando ele fica todo enferrujado todo velho todo zoado ó aqui no caso é o esterpe do nosso golzinho a gente tem um projeto aonde a gente tá restaurando um carro por completo e a gente restaurou o carro praticamente todo e tá só esse esterpe feio aí ó como vocês podem ver ó tá todo enferrujado então a dica de hoje a gente vai ensinar todo fazer toda uma restauração vai ensinar vocês a tá pintando essa roda mas sem precisar de um uso de um compressor a gente vai pintar com a tinta explica a gente paguei na na faixa de de 15 a 20 reais e a gente vai fazer toda a pintura essa roda vai ficar novinha e eu vou ensinar vocês a preparar essa roda tirar todas as ferrugem e eu vou fazer o passo a passo vocês vão deixar as rodas do seu carro e zeradinha aí na própria casa de vocês e o melhor gastando bem pouco então como eu falei ó tá bem enferrujado ó tá toda nossa parte de baixo que tá tudo praticamente roda tá tudo enferrujado então vou ensinar a fazer toda essa preparação a gente vai tirar todas as ferrugem a gente vai deixar ela bem lisinha antes a gente tá aplicando aí a pintura mas então acompanha o vídeo de hoje que vai tá bem legal então eu vou posicionar aqui minha câmera e já vou fazer o passo a passo com vocês bom gente e antes a gente tá pintando aqui com a tinta spray a gente vai pegar e vai tirar essas ferrugem aí como eu falei daí antes que a gente vai fazer a gente vai pegar que vai fazer todo o lixamento para dar um acabamento melhor na roda para roda para roda ficar bem lisinha para não ficar tudo que esse pipoco de de ferrugem então eu vou fazer aqui todo o lixamento com vocês ó no meu caso aqui ó eu vou tá usando uma lixinha mais grossa 320 porque a roda tá bem zoada mas se a roda tiver boa não tiver com um pouquinho perfeição é só você passar uma lixinha 600 ou 800 que é uma lixa bem fininha daí é só você dar uma lixada geral nela aqui com a lixa fina mas no meu caso como tá meio zoada eu vou passar aqui a 320 então acompanha um pouquinho do processo para vocês entenderem aí como que faz e lembrando galera de comprar lixa para lixar ferro né aço e lixa de água lixa de água ela dá um acabamento melhor tá escrito aqui ó lixa de água daí a gente vai jogando água e vai lixando ao mesmo tempo daí dá um acabamento mais lisinho para a peça ó então vou pegar aqui que vai molhando a lixa e vai molhando aqui a roda mesmo tempo ó se você não tiver esse esse borrifadorzinho é só você fazer com a mangueira aí com água então a gente vai lixar e gerar a roda bem lixado ó reparem que a ferrugem já começa a sair ó e como essa lixa aqui é uma 320 é uma lixinha um pouco mais grossa então ela ajuda a tirar toda a ferrugem eu vou aproximar aqui a câmera pra vocês estarem vendo melhor olha e reparem pra vocês verem que já começa a sair aquela ferrugem a roda começa a ficar bem mais bonitinha ó também se não tiver ferrugem já olha pra você ver como sai ó vocês passam bem e tem duas formas de você estar enfriando a ferrugem eu vou mostrar essa primeiro com a lixa daqui a pouquinho eu vou ensinar vocês um outro método que não vai lixa e é bem legal também ó mas deixa eu fazer só isso aqui pra gente concluir essa parte aqui ó ó é bem frujado eu passo bem a lixa e aí 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 olha pra dizer como já saiu bem a ferrugem ó tem alguns pontos como vocês viram eu lixei bem rapidinho mas já melhorou bem agora eu vou ensinar uma segunda forma de como a gente tá eliminando esse ferrugem aí bom gente a segunda forma a gente tá tirando aqui as ferrugem é usando um bombril a gente usa um pouquinho de bombril e de preferência que um limpo alumínio vocês encontram qualquer supermercado custa na faixa de dois reais de preferência da cor azul que eu acho um pouquinho mais forte é só a gente molhar um pouquinho aqui o nosso bombril ó vou molhar aquele cheiro bem molhadinho beleza e o limpo alumínio que é esse daqui ó eu vou aplicar ele diretamente onde tá a ferrugem bom galerinha eu tive um problema aqui na gravação eu já tinha feito essa parte que acabou não gravando mas olha pra você ver como o limpo alumínio limpou essa parte ó ficou até meio cromado aqui o ferro mas eu vou fazer esse pedacinho aqui com o limpo alumínio como exemplo pra vocês estarem vendo como que faz ó então primeiramente que eu vou dar uma olhadinha aqui na peça ó ó ó pode ver que essa parte que tá bem ferrujado ó ele vai ficar bem vermelho e a gente vai pegar o limpo alumínio e vai aplicar ele diretamente aqui na peça ó vai deixar agir durante uns 20 a 30 segundos se tiver muito ferrujado daí lembrando se tiver muito forte o ponto de verrugem o bombril não vai conseguir tirar tudo com limpo alumínio daí é bom você tá passando a lixinha grossa igual nós fizemos no começo do vídeo direto 320 para tirar aquele mais grosso para você dar o acabamento com o bombril mas vamos tentar tirar aqui só com o bombril se não der eu passo a lixa para vocês verem como que arranca ele totalmente beleza deixei ele agir um pouquinho aí ó bombril agora tá molhado eu vou pegar aqui também um pouquinho de detergente ó o detergente neutro é bom para tá tirando ali o limpo alumínio aí ele vai ajudar também a limpar beleza beleza deixei agir agora eu vou pegar e vou aplicar aqui bem forte ó para ver se consegue soltar essa sujeira ó ó repara que já começa a ficar vermelho aqui a espuma da ferrugem que lembrando que essa roda que tá bem enferrujado ó uma roda que acabou ficando no tempo ali e ela enferrujou bem ó beleza aqui apenas um exemplo vou molhar aqui para vocês estarem vendo ó pode ver que tá muito ponto de ferrugem então só com o bombril não vai resolver então a gente vai pegar aqui a nossa lixa vai molhar e vai passar ela aqui ó para ajudar a tá tirando aqueles pontos bem fundos aí depois eu repito o processo com o bombril ele vai ficar bem melhor ó pode ver que agora a lixa grossa já tem o poder de soltar mais rápido molhar aqui molhar mais um pouco pode ver que agora mesmo aqueles pontos bem fundos já começa a sair tudo e se a roda tiver muito enferrujada você pode até usar uma lixa mais grossa a 320 já é grossa daí você pode estar usando uma 220 que também vai resolver mas aqui que a 320 já dá para mim está trabalhando esse gelogem aqui ó ó beleza agora vou aplicar mais o limpo alumínio de novo vamos ver se agora vai dar resultado melhor ó pode ver que agora vai até transformar para ficar quase cromada ali ó ó galera deixei mais perto para vocês estarem vendo ó então já deixei agir aqui de novo ó vou passar aqui bem rápido agora para tentar tirar ó você pode ver que ele vai ficar até meio cromadinho ó vou passar aqui para gente ver ó reparem para você ver agora que agora já praticamente saiu todo aquele pão de ferrugem agora agora o que ficou é tão pouquinho que a hora de pintar já ia estancar nessa ferrugem que está aí ó tá dando muito brilho aqui galera mas ó ficou bem pouquinho tá dando acho que a resta ó mas ele ficou quase igual um cromado mesmo ó como ficou mais bonito olha para vocês estarem vendo ó daí aqui é só a gente passar uma lixinha grossa que vai continuar saindo mas aqui praticamente já está bom então como a gente vai pintar a gente já eliminou aquele ponto maior de ferrugem então a gente vai fazer aqui todo um lixamento e a gente já vem com a próxima etapa aonde a gente vai empapelar aqui para estar limpando mas eu vou ensinar vocês aqui todo o passo a passo desde empapelar até o modo correto de pintar bom galerinha voltando agora aqui então ó agora a roda já está toda limpa toda lavada e já está toda lixada tirei o máximo que eu pude de ferrugem agora o que vocês vão fazer agora vocês vão enxugar muito bem para a gente estar empapelando aqui em volta da roda para a gente estar fazendo a pintura a forma mais fácil você está passando um durex ou uma fita crepe no meu caso acabou minha fita crepe vou usar um durex vou empapelar aqui em volta do pneu quem quiser economizar durex é só você ir colando com jornal e fazendo toda aí tampando o pneu daí você pode também usar cartas cartas aqueles cartas de barra que a gente usa ou um papelãozinho vocês vão encaixando aqui na esquina da roda até completar aqui e proteger todo o pneu então eu vou empapelar aqui com durex e já volto para mostrar para vocês bom galera para pintar essa roda aqui eu vou usar uma tinta uma tinta na cor preto fosco mas vocês podem estar usando a cor que vocês quiserem preto brilhante um prato vermelho azul a cor que vocês quiserem a lógica do vídeo que o exemplo vai servir para qualquer cor beleza mas no meu caso que como eu tenho uma tinta de alta temperatura fosca eu acredito que vai ficar diferente vai ficar legal então agora vocês vão fazer agora a gente vai pegar e vai agitar muito bem aqui a tinta para a gente estar aplicando aqui na roda então já agitei bem galera o que a gente vai fazer a gente vai pegar e vai passar uma essa primeira de mão vai ser bem rarinha só para a gente dar um fundo daí na segunda a gente dá uma caprichada melhor e na teixeira também e a roda vai estar finalizada e lembrando galera que essa dica aqui né ela dá também para você pintar a roda do seu carro mas ela é mais focada aqui no aro do carro que a gente vai tirar ferrugem e tudo mais se você quiser ver um vídeo onde eu tiro raspas da roda faço uma reforma geral essa capa do vídeo que tá aparecendo aí agora ó essa roda estava bem ralada então ensino tinha os ralados risco e fazer toda uma pintura também com spray vai estar o segundo link aí na descrição beleza mas sem enrolação fica no vídeo para vocês verem também que a lógica também é igual para você pintar a roda do seu carro aí o ar ó então depois de estar muito bem a gente vai fazer só um fundo aqui ó só riscando ó primeiro fazer a as bordas beleza agora a gente vai fazer o centro de cima ó de 15 a 20 centímetros mais ou menos um palmo ó é que hoje tá ventando um pouquinho então vou ter que chegar um pouquinho mais perto ó mas aí de preferência grava um dia que não tiver ventando ó beleza aqui como falei é só um fundo agora o que eu vou fazer agora eu vou esperar secar em torno de 10 a 15 minutos e já volto para a gente aplicar a segunda de mão mais caprichada daí fazendo certinho aqui os riscos pronto galerinha passado 10 minutinhos olha para você ver só a primeira de mão já ficou bem legal agora vou mudar aqui um pouquinho o ângulo para vocês terem uma noção melhor beleza como falei está um pouquinho ventando então vou fazer chegar um pouquinho mais perto ó mas na casa de vocês de preferência faça um lugar fechado que não vende então essa aqui a gente vai fazer mais descarregadinha vou fazendo assim por risco a ter esse lá embaixo ó sempre no mesmo movimento para ficar uniforme ó vai riscando até a gente copertar lá embaixo ó beleza agora vamos fazer aqui as bordas que faltou ó beleza agora mais uma vez a gente vai esperar de 10 a 15 minutos para gente fazer a terceira para deixar bem caprichadinho bem bonita é nossa roda bom galerinha passado mais 10 minutinhos olha para saber como ficou bonito como esse preto fosco aí galera fica bonito se marcar ele fica até mais bonito que o preto brilhante ó eu gostei muito acabamento então vamos dar agora a última de mão para finalizar aí a nossa roda e aí nessa última de mão galera para não correr o risco de ficar uma parte sem fazer eu vou fazer primeiro a fachada de drento aqui da borda depois eu vou fazer a borda aqui de de a segunda borda aqui e vamos fazer a parte interna então né faz um arco primeiro segundo arco e o terceiro arco beleza para não correr o risco de ficar em algum lugar sem pintar e lembrando de ficar muito bem a latinha antes e sempre dá uma testadinha antes num lugar separado ver se não está cuspindo muita tinta para não dar aquela cuspida e ficar com bolhas então vou começar pelas bordas ó sempre riscandinho ó sempre de correr porque se você ficar num lugar só ele vai pegar vai ficar muita tinta ele vai escorrer então sempre riscandinho para não correr esse risco ó vamos dar a volta completa beleza então o arco de fora já está pronto agora a gente vai fazer o arco de dentro aqui ó tá aproveitando galera então tá um pouquinho ruim de fazer beleza agora a gente vai fazer só a parte interna dele aqui vai estar finalizado ó agora ele dentro ó pronto e agora ele tá aí dada a terceira de mão na roda toda ó pode ver que tá toda brilhantinha desde a parte de baixo até a parte de cima então não ficou nenhuma partinha sem tá fazendo então agora vou esperar agora 10 e agora vou esperar uns 15 minutinhos para secar bem e já mostro para vocês o resultado como ficou o resultado final bom galerinha voltando agora aqui então já tirei toda aquela proteção do pneu já passei o nosso pretinho caseiro olha como que ficou tá até aqui o nosso pretinho quem quiser aprender a fazer um pretinho caseiro essa capa do vídeo que vai tá aparecendo aí agora eu também vou deixar o link na descrição e vou deixar fixado no comentário lá embaixo eu acho que quem quiser aprender fazer um pretinho caseiro galera como ficou bonita olha para você ver esse preto fosco ó mesmo sendo um preto fosco como ele tem tipo assim é um fosco mas parece que tem um brilho ele reflete lá para você ver ó olha o acabamento dessa roda ó combinou muito aí com o nosso fiz o pretinho em volta com a roda toda novinha aí ó imaginou você fazer isso nas rodas do seu carro aí no aro vai ficar vai dar um destaque o seu carro vai ficar bem bonito mas agora galera vou chamar as fotos bem detalhada e no final do vídeo agora vou deixar as fotos do antes e depois para a gente comparar como que a roda era toda enferrujada toda velha e como que ele ficou agora depois de toda a estralada toda pintada então acompanha o vídeo para vocês não perder essas fotos e também no final do vídeo vou deixar duas dicas para você fazer no seu carro ou na sua moto então espero o vídeo até o final para você não perder essas duas dicas aí então fica aí para vocês verem a comparação do antes e depois e aí e aí